Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar de Colo-Colo, se interessa e procura Palmeiras por centroavante, a gente tem também, olha aí hein, a nossa Supercopa entrou mais uma cidade, mais um país aí pra essa confusão, aonde vamos jogar hein, ou a gente vai jogar no meio do mundo ou vamos jogar lá na América do Norte, mas no Brasil que é bom nada. E também rapaziada, as vendas de ingresso pra Palmeiras e São Bento, e essa identificação facial hein, eu avisei, não é fácil isso, o cara tá na rede, muito mais que 90 minutos rapaziada, bora lá, vem comigo então, roda a vinheta. Salve, salve porcada, como vocês estão pessoal, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, quando surge pessoal, um ótimo domingo a todos, tamo junto sempre, iniciando aqui os nossos assuntos diários, não se esqueça pra você aí fazer uma fezinha, eu trago um xbet, é o maior no segmento rapaziada, é o único que o seu primeiro depósito com esse cupom, só com esse cupom, ele dobra, então você puxa ele, joga lá o seu primeiro depósito, 50 vira 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo embora, isso daí te dá mais chance de você fazer sua fezinha e levar um, não tem nada melhor que começar o ano já com uma grana né rapaziada, uma renda extra, ó, use com moderação, beleza? Link aqui embaixo no comentário fixado, um xbet, patrocínio Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos pelo mundão, tamo junto família. Rapaziada, eu quero começar então falando das vendas de ingressos né, vamos lá, uma coisa que a gente já havia conversado há algum tempo e cara, eu já tinha trazido aqui, eu falei gente, isso daí eu não sei não se vai dar certo hein, a gente sabe como é que funciona isso daí, e eu posso falar com propriedade pra vocês, porque eu trabalho no instituto de pesquisa e a última pesquisa que fizeram sobre digitais, essas coisas da população brasileira, meio facial né, não funciona muito bem, então a gente sabe, ah vai lá, coloca o dedo né, o modo digital aí de colocar o dedo, pra você passar a catraca, não funciona, muita gente já não tem mais a digital cara, tá falhada e tal, isso daí zoa. Identificação facial, não é simples, não é fácil, não é rápido, é fácil de você bater o olho e ir pra um dado depois de um tempo chegar a informação, agora algo instantâneo, gira a catraca, não é, é cartão cara, cartão, o ingresso lá com o QR Code que pá pum, já era, resolve. Então a gente tem um problema aí que a gente vai enfrentar, e obviamente, mas era claro isso, claro, tava na cara, que não ia dar tempo disso ser implementado, se começaram em dezembro a testar dentro do clube social, já viram que não tava dando certo, porque já teve gente falando, você acha que ia dar tempo de colocar pra 41 mil pessoas dentro do Allianz Parque, passar e vir com identificação facial, pelo amor de Deus né gente, não precisa ser muito inteligente. Então, não foi implementado, mais uma né, que a Leila falou que seria tal, não foi, os cambistas estão loucos da vida, que é o que tá circulando, que tem até o WhatsApp de cambista falando, gente, vamos ter que cancelar os avantes, porque a gente tinha avante da mãe, do tio, da tia, do cachorro, do papagaio, de todo mundo, pra poder aí, em jogo bom, meter a faca, eles vão cancelar, já avisaram, o avante então vai ter uma quedinha, e aí a gente vai ver que o pessoal vai usar o e-ticket, né, provavelmente cancelem depois, porque como vai usar o e-ticket, e-ticket impresso, a entrada impressa, normal, como sempre foi toda a vida, então é capaz deles ainda continuarem, mas os cambistas estão desesperados, e a gente sabe que, cara, o que é certo é certo, e o cambista não é certo, mas eu sempre falei pra vocês, o cambismo existe desde 1501, tá, desde 1914, antes do surgimento do Palmeiras, já tinha o cambismo, gente, a realidade é essa, então é um problema paliativo que não resolveu, e tá aí, o problema continua aí, infelizmente, tá, e o Palmeiras enfrenta, então, o São Bento, dia 14, às 7, 6 e meia da noite, 6 e meia da noite, ótimo horário pra prejudicar o peão, rapaz, as vendas começam dia 9, e aquele preço, né, vai de 60 a 130, tal, aquela coisa linda e maravilhosa, que a gente sabe, Paulista é barato, e depois, barato, né, que já é caro, e depois vai aumentando aí, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, até que o ingresso tá 240 reais, o mais barato, o mínimo, começa a partir de 240, tá, rapaziada? Agora é o seguinte, continuando aqui, eu quero trazer pra vocês falarem, então, da Supercopa, a decisão ficou pra essa semana, vai juntar CBF, Palmeiras e Cheirinho, ó, pra ver o que que resolve aí, dessa situação, e agora, entrou o Orlando, a cidade de Orlando, Orlando entrou, pra disputa desse jogo, então, a gente tem Estados Unidos e Arábia Saudita lá, Marrocos, aquela região, e vão decidir pra ver aonde vão mandar, né, eu acho que assim, é, cara, mandar a Supercopa, onde tem um campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, ali, né, pra disputar em Orlando, cara, pelo amor de Deus, né, não faz nem sentido isso, só que as cidades vão pagar, né, aí a federação deles, a, o que eles querem lá vão pagar, pra CBF, que vai repassar uma parte pros clubes, clube campeão e pro vice, né, que vai receber menos pra eles irem lá, mas eles vão com tudo pago, aí que eu falei pra vocês, a questão do que que o Palmeiras perde, ah, vai perder aí, é, tempo de treino, perde tempo aí de, de descanso, é DM, é fisiológico, é tudo isso, a área de fisiologia tem que analisar, né, mas, cara, o que indica, rapaziada, é que não vai ser no Brasil, a gente viu que tinha entrado aí Brasília em uma outra cidade, né, do Nordeste, Fortaleza, se eu não me engano, pra disputar, eu até acharia justo, por ser aqui no Brasil mesmo, pelo menos faria mais sentido, né, agora, mandar pra fora do Brasil é isso, então a cidade de Orlando, o Mickey, novamente o Mickey na pré-temporada, né, rapaziada. É o seguinte, pessoal, o Colo-Colo procurou o Palmeiras e vai tentar aí uma proposta pro Merentiel, uma proposta de empréstimo, óbvio, a gente não vai vender o Merentiel, o Palmeiras não vai vender agora, a CEP vai segurar o jogador, porque, dependendo como for, mais pra frente o Ender que sai, o Navarro ainda não tá bem, o Flaco não tá bem, pelo menos o Merentiel daqui a um ano pode ter uma nova opção aí, uma nova chance dentro do Palmeiras, o Palmeiras tem mais uma opção, né, eu, particularmente, eu vou falar, se o Colo-Colo pagar, cara, libera, porque você vai diminuir um salário, vai liberar pra um cara que não é rival direto, a não ser de uma eventual libertadores, mas aí você põe uma cláusula lá, eu acho que não põe pra time assim, estrangeiro, hein, só põe pro time brasileiro que eles, no desespero, acabam aceitando, eles falam, pô, a gente enfrenta os caras duas vezes na tabela, duas vezes o jogador não jogar tá bom, é o pensamento do clube brasileiro, né. Na minha opinião, eu acho que é o seguinte, se não serve, não tem um porquê colocar essa proposta aí, essa cláusula na proposta, se não serve é porque você não quer o cara, se você não quer, ah, mas paga o salário do cara, não importa, meu amigo, você não quer o cara, então o cara tem que jogar, tem aquele, aquela história, que todo mundo lembra uns anos atrás, onde o Bayern teve o Rames, que jogou pro Bayern, e ele era do Real, e ganhou em cima do Real com gol também do Rames, então tem isso, o Rames Rodrigues, então tem muito disso, o futebol é muito louco, né, gente, não tem nem o que falar. Beleza, rapaziada? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessas informações, um ótimo domingo, mais tarde retornamos com o Info, e eu quero saber sua opinião, cara, porque é muito importante, é o que faz sempre essa roda girar aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, avante palestra, falhou!